Tudo bem? Morimura Mano Eu usei seu background como inspiração aqui mano Que legal mano Lights Eu basicamente Ele estava tipo Hey Morimura Muito linda Eu estava tipo Alfie Sim Oi galera Tudo bem? Hoje Estou aqui com um novo vídeo Então hoje Aqui com Morimura Então Estamos aqui com parte 3 Do brasileiro Resagindo o Tik Toks do gringos Zoando o Brasil É Nós reagimos a parte 1 e parte 2 Então Agora Parte 3 Eu acredito que essa é a Última 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 Não sei Eu vou falar português Então Vamos entrar Uh Essa reação Morimura E Seu alien Muito bom gente Como esquecemos Como esquecemos Como esquecemos Seu Intros Esse cara Intros Incrível Você sabe Humanos Descobriam alienígenas A primeira coisa que fazemos Twerk Sim Sim Ele tem muito Drip Para eu sou casado mano Eu tenho família Eu tenho família Para por favor Que é isso mano Meu Deus Tudo bom? Tudo bem? O que é? O que é? Que é? O que é? O que é? É tipo É É verdade O que é agora? O que é um SWAG? Tipo Não sei Eu vou dizer mano Eu vou dizer Eau Eau O que é drip, tá ligado? É tipo estilo, ele é muito estiloso Sei lá, mano É memes do teco-teco, né? Que eu não entendo, enfim Oi, eu sou o Buriburi E no vídeo de hoje eu vou fazer mais um daqueles episódios Que os gringos estão zoando, literalmente, o Brasil E eu, como brasileiro Descendente de japonês E que tem cidadania europeia Veio aqui defender o país que eu nasci O Brasil Caraca, olha só Tem um bagulho de baixo no meu tênis Ai O que é isso? Ele tem um bagulho de baixo no meu tênis Sim, mano Vamos falar normalmente e depois... Meu Deus Eu não vou mentir, algumas dessas coisas que os gringos dizem Mesmo eu sendo um gringo Mesmo eu vou meio que... Na última, mano Vamos ver Eu acredito que o Tim está aqui, mas... Para me explicar, isso seria... Isso seria... Isso seria, mano O alieno é literalmente como o cara do seu terapia O cara do seu terapia, mano Brincadeira, gente Pelo amor de Deus Brincadeira, é brinx É humor, assim É porque o humor é... Sim, sim, mano Enfim Não fala da hate Vamos ver aqui o que os gringos estão falando no Brasil E até com o tempo Dig-Doc Mano, eu gostaria se eu estivesse assistindo o seu vídeo original Desculpa, mano Estou assistindo com legendas em inglês Porque eu não falo português, mano O meu português... Não existe Não existe, mano Você deve ensiná-me E eu vou ensiná-te em... Na verdade, você já fala inglês Ai meu Deus Eu só preciso aprender Estou sendo uma bota e aprender Por favor, faça a parte 4 Parte 4 Parte 5 Meu Deus Tim é o primeiro, mano Então Tim Ele é muito legal, mano Então Eu só quero ver o que acontece aqui Meu Deus Meu Deus Para ser honesto, Tim Eu tenho que concluir com o Morimora Aqui 8 Para Cuxinha, mano Oh Isso é um pouco triste Cuxinha está chorando E muito triste, mano Triste 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 Com tensão Justiça Justiça For Cuxinha Mano É 8 Não Não Ai Tim Gostou A 10 Ai Gostou a 10 Esse é o meu garoto O que é isso? Pastel. Oh Deus! Sete po... Pastel? Que? Dois. Que? Não! Ai ai ai! Um momento, por favor, gente! Chicken hot? Não, mano. Não, não, não. Escute. Escute aqui, mano. Há duas razões. Há duas razões por que eu gosto, ok? O sabor é incrível, mano. Incrível. Mas a textura... Não é boa. Mas... Eu gostei bastante quando eu provei. Tipo, mano. É puxado. Dois também. Também concordo com ele. Eu gosto um pouco. Vitamina de avacate. Certo. Agora. Que isso! Avaca... Avaca... Avocado smoothie? O que eu não... Av... Certo, eu nunca provo avocado. Nunca provo avocado. Isso é louco, certo? Mas... E um smoothie. Eu nunca provo isso, então... Eu não posso dar minha opinião. Eu nem sei o que o avocado é gostoso. É literalmente um alien para mim. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Essa é uma boa pergunta. Isso. Só isso, mano. Nós só temos Pepsi. Nós não temos nada mais. Isso é tudo que nós temos. Não tem nada mais. Não tem nada mais, mano. Mas pastel é... É... Isso é um crime. Nós precisamos ir para a abacate por isso. Mano. Não é bom. Pastel é... Pastel é pelo menos... 9. 10. 6. 10. 10. 10. 10. Eu nunca provo isso, então... Eu não posso te dar meus pensamentos nisso, mano. Mano. Eu amo o Brasil, é o meu lugar favorito no mundo. Sério? Eu reagi a esse vídeo no TikTok, mano. Eu fiz um... O que é que chama? Um duet. Então, eu conheço esse vídeo. Eu amo o Brasil, é o meu lugar favorito no mundo. Sério? Um lugar além do Rio de Janeiro. Uma música brasileira além do Girl from Ipanema. O que é o CPFP? Fala, 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 fala. É muito isso, né? É verdade, mano. Mano, esse vídeo... Eu amo esse TikTok cristo, mano. Foi tão engraçado. Eu reagi a ela. Tipo, respondendo as perguntas. E... Mas é verdade, tipo, gringos. Pense no Brasil. Você diz, hey gringo, nome de algum lugar no Brasil. Oh, 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 tem aquele lugar chamado Rio de Janeiro. Sim, sim. É Rio? São Paulo? Algumas pessoas? É isso. Qualquer coisa que não existe para muitos gringos, mano. Você sabe? Sim, gente. Fala, paralelepípedo. Paralelepípedo. Muito fluente, mano. Fluente em português. Quando a gente vê um gringo que fala, tipo, Oh, 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 oh. Eu acho que a gente mora em Casa da Árvore? O que? Paralelepípedo. 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 Isso. Isso, mano. Fluente, mano. Fluente em português. Paralelepípedo. Paralelepípedo é o maior e o maior refeição do dia. Interessante, mano. Ah, isso, isso. No Inglaterra, é... O almoço é o mais importante. 100%. Almoço? Mano, eu não posso... Isso pode ser um crime de dizer para os brasileiros. As pessoas passam almoço aqui, mano. Sim. Sim, eles fazem. Eu também. Não vou mentir. Tipo, eu não vou dizer que todos os dias eu não tenho almoço. Mas alguns dias, é tipo... Ah, você sabe, eu só não tenho almoço. Eu só perco para o almoço. O almoço é definitivamente o mais importante. Se você não tem almoço aqui, você vai dizer... Ei, mano. Você está bom? Você pode querer comer. Mas, tipo, almoço? Sim, as pessoas amam, mano. Inclusive eu. O almoço, também as pessoas amam. Mas eu gosto do meu almoço. Você tem almoço, senão você se sente morto pelo resto do dia. E eu acordo às duas da tarde, né? Então, eu já não vou almoço direto. Então, eu não como um. Em muitos outros países, eu já farei o mais importante. É verdade. Sim. Mano, é engraçado. Porque tantos de vocês dizem... Alfie, você deveria fazer o slit no seu ombro. Você sabe, você tem o MC Alfredo. O normal, mano. Você tem os olhos. Ei! Onde estão os olhos, mano? Não! Eles desapareceram. Mas você não tem o... O que... Eu não vou fazer isso. Você sabe, se esse vídeo tiver... 5,000 likes, eu vou fazer isso. Não envia isso para mim, ok? Isso... Eu deveria ter falado isso. Jesus. Ai, isso é... É, mano. É que lá fora ele fala... Ele diz o nome... Mr... Mr... Chamberlain. Sei lá. Quem fala o tia? Chega aí, mano. Que tem uma dúvida. Tá ligado? Mano, em Inglaterra... Se você chamar a professora pelo nome do seu primeiro nome... Você está ficando... Ficando, mano. Não, não, não. Eles não atacam você. Eu quero dizer... Eu quero dizer, eles fazem. Mas... Eles literalmente gritarão... E você vai morrer. Se você chamar pelo seu primeiro nome. Você vai dizer... Ei, John! Você está morto. Não chamam pelo seu primeiro nome. Se de alguma forma você está na escola e você muda para Inglaterra, mano... Se de alguma forma você chama o senhor ou a senhora... Blá, 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 blá... Não, John... Ou algo assim. Você não vai sobreviver. Confira em mim. Confira em mim. Isso é verdade, mano. Isso é muito verdade. Isso é muito, muito, muito verdade, mano. Quando eu falo com brasileiros, mano. Eu abri o WhatsApp. 7 horas de mensagem audio. Eu tenho que colocar em 2 vezes, mano. Confira em mim. 1 minuto e 30, tá ligado? Que daí eu falo... Meu Deus, será que eu tenho que ouvir esse negócio? Aí eu falo... Cara, e se meu amigo estiver em perigo, tá ligado? Se tiver acontecido alguma coisa muito grave. É melhor eu ouvir, velho. Aí eu vou pegar o áudio... Criado numa fazenda e nunca teve tal ambição. Não, não. É esse cara. Mano, Malcolm. Mano, não sei como fala o nome. Essas são os piores salgados. Ooooooooh, os melhores alimentos. Meu Deus, mano. Mano. Espera. Espere um minuto. Isso é literalmente... Tipo, eu não tenho provado esse pacífico brasileiro, mas... Mano, é um pacífico. Você não gosta de sasagas, mano? Pôr alien, ele vai pegar isso novamente. Esse alien, ele vai pegar tudo, tipo, tudo, ele vai pegar ele, mano. Pôr alien. Ele vem, ele vai atingir por Mora e Mora e Mora. Quê? Sim, sim! Sim, então ele não gosta de hot dogs, ele não gosta de sasagas e de pão, mano. Eu, 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 eu não entendo. Eu não entendo isso, mano. Mano. Na Inglaterra, Pão, Sausage, Ketchup. Isso. E a sausage é, tipo, tão grande. Não. Não. Espera, você... Esse cara? Esse cara está dizendo que ele não gosta de coxinha? Desculpa, 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 desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Se ele diz isso... Desculpa. Esse cara deve ter covid ou algo, mano. Porque... O seu gosto deve não estar funcionando. Coxinha! Não. Eu não acredito, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, mano. Como no mundo, você não gosta de coxinha, mano? Eu quero dizer, se você não gosta de coxinha... As pessoas não... Eu quero dizer, se você não gosta de coxinha, é claro, mas... Você não gosta de coxinha? O quê? O quê? Espera, é ele... Talvez ele não goste de qualquer carne. Ou se é específicamente de coxinha, mas ele gosta de outra carne? Isso é interessante, mano. Mano. É frango. É frango. Ei, se ele não gosta de coxinha, é claro. Eu não acredito que eu nunca ouvi alguém dizer que eles não gostam de coxinha. Deixe-me saber se você não gosta de coxinha nos comentários, mano. Eu não conheço muitas pessoas que não gostam de coxinha, mas você sabe, é claro, se você não gosta de coxinha, é claro. Você não tem que gostar de coxinha. O que é um pouco louco de ouvir. Mas, ah... O que é isso? Milho? Vamos. Com? Com esse pão deve ir até, mano. Hum, hum, milho? Eu sou igual a ele, não dá nem pra zoar, mano. Nem sei o que é isso. Acho que é uma esfirra, não é? É, uma esfirra de carne. Não gostei. Eu amo que ele nem experimenta, olha como esse cara é safado, ele nem experimenta os bagulhos pra falar mal da comida depois, pra falar assim, ó, não gostei, ele já faz uma cara assim, ó. Mano, eu não tento os últimos dois, então eu não sei, mano. Mas coxinha? Mano, ele não gosta de coxinha, então é claro, mas... Você sabe, eu quero saber o que vai acontecer se você disser uma mãe brasileira que você não gosta de coxinha, mano. O que acontece? É um pote de sorvete. É um pote de sorvete. Isso é muito, muito diferente com a Inglaterra, mano. Pote de sorvete no pote de sorvete. Mano. Mas que festa que vai começar às oito? Só se for oito da manhã, que vai ser o after party aqui no Brasil, né? Porque lá na gringa, tô ligado que as baladas começam, sei lá, às dez da noite, às duas horas da noite. Meu filho, aqui, dez da noite, a galera tá fazendo escape em casa. Nem saiu, nem começou a se arrumar, entendeu? Se alguém diz que é bom pra você, provavelmente eles não acham que é bom pra você. Olha, mas isso aqui foi estranhamente específico. O que que aconteceu com você? Eu nunca vi isso aqui, mano. Mano, eu quero ser honesto, mas em inglês também, se alguém diz que é bom pra você... Isso parece meio que se arrumar, é tipo... Diga, tipo... Oh! Eu peguei um milhão de inscritos e a sua reação é... Bom pra você. É tipo tipo, b****, eu não me importo, tipo de coisa, sabe? Em inglês, bom pra você, pode meio que se arrumar. Eu não acho estranho. Os brasileiros não te deixam sair de uma festa. Quando você tenta sair, eles dizem... Já! Mas vai ter bolo! Olha, mano! Mano, é que é bom, velho. É que a gente não quer que você vá embora. Depende, né? A gente fala que vai ter bolo. Já vai desligando as coisas, aos pouquinhos, né? Tipo assim, ó... Desliga ali a música. Aí apaga a luz. Aí começa a lavar a louça. Aí chega e fala... Tá, tá dando quanto ao seu Uber pra casa, hein? Ok. Eu antes de conhecer o Brasil. Tô preparado. Aí ele chega no Brasil. Pediu pau de que... Não! Porque isso é literalmente o que eu estou com medo, mano. Quando eu vou para o Brasil e eu perco por um pão. Porque, mano... Quando eu tento dizer... Pão? Pão? Eu geralmente digo... Pão. Mano, o garoto no... O garoto no garoto no garoto... O garoto no garoto vai estar muito preocupado, mano. Mano, eles ficam muito preocupados, mano. Eu só pedi por isso e eles acabaram. Eu não tenho uma ideia do que eu fiz. Mas eles acabaram. E agora eu estou em câncer, na frente de um carro de polícia, mano. A pronúncia pode realmente mudar tudo. Ai, que? Eu ouvi o papel do toalhado no toalhado. Eu provavelmente faria isso. Isso. Para ser honesto, eu sinto que quando eu vou para o Brasil, eu posso fazer isso acidentemente. Porque, sabe... A vida toda na Inglaterra, nós colocamos no toalhado. Então, tipo... É necessário acontecer acidentemente, mano. Espero que eu não... Faça algo errado. Tipo, derrubar ou algo. Que... 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 É... É... Oh! Isso significa algo... Isso significa mais, tipo, horno? Em português, mano. Ou significa que você tem, tipo, um boner ou algo? Em português, mano. Deixe-me saber. Eu acho que isso é por sua reação, mano. Eu peguei em inglês. Em inglês eles falam, eu estou em emocionado. 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 Ok, então não diga isso. Não diga isso. Então, animado é ok? Animado significa em emocionado, certo? Animado. Posso dizer que é do animado ou não? É o mesmo? Ok, então eu preciso lembrar isso. Porque é definitivamente algo que eu vou... Accidentemente dizer. Ok, mano. Beijei sem língua. Por que que norte-americano... Por que que norte-americano beija sem língua, mano? Por que que norte-americano beija sem língua, mano? Por que que norte-americano beija sem língua, mano? Eu não sei. Não sei. Não sei. Porque eu vou pagar. Não sei. Eu vou pagar. Eu era assim, como eu era criança porque eu morria de morro. Eu morria de morro. Eu estava na supermercado, tá ligado? Ai... Isso é tão verdade, mano. Quando eu era jovem, a sua mãe ia tão rapidamente pegar algo... E então é o seu turno, você vai lá tipo... Eu só vou esperar. Porque ela não sabe o que está acontecendo, mano. Cartão. Mas o que isso significa? Novo, o que... O que você quer dizer novo? Não entendi, meu português não existia. Novo, novo o que? O que isso diz? Meu irmão... O que significa avaliando? Ai meu Deus, mano. Feijoada é novo mesmo. Não, mas assim... Não, não sou muito fã não, mano. Será que eu sou um brasileiro poser por não gostar tanto de feijoada? Por isso eu gosto de feijoada, mas não gosto com... Porque eu não tenho... Ai, uma... Artéria do joelho direito do... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Buxada! Ai! O que isso? Intestins. E o que? O que? Aqueles que vai ser cansado pelos próprios brasileiros. Eu não comi, mano. Buxada. O que? Isso parece incrível, mano. Isso parece muito bom, mano. Ei, não me diga que você não gosta de açaí, mano. Você gosta de açaí, certo? Você gosta de açaí? Você gosta de açaí? Eu amo açaí, mano. Eu provei e foi muito bom. Eu gostei, mano. Mas sim, na Inglaterra... Eu acho que o pequeno... O pequeno pão me custou... R$12? Ou R$15? Que é... R$100? Talvez mais. Não sei, mano. Não sei, não sei. Não sei. Ele está ficando louco, mano. Para mim, brigadeiro é 100% de 10. Porque é literalmente chocolate, mano. Eu não quero mais, velho. Eu não quero mais, velho. Eu não vou mais passar raiva disso aqui não, mano. Meu Deus. Mãe, mano. Você é muito engraçado, mano. Recorde mais, mano. Se é o seu favorito, eu quero mais. Mais. Eu sei que ele reagiu a... Ele... 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 Ele reagiu a reagir ao gringoes reagindo ao Brasil, e ao... Não sei, agora entendi. Eu não sei. Então... Esse vídeo está terminado, está terminado. Morimora, você é muito engraçado. Eu amo. Você... Você diz... Não sei, não falo português, mano. Então... Se você quiser mais reações para Morimora, deixe um like. E se inscreva. E... Tchau!